O que é o Jéssica? Se você não tem também vai assistir Porque é isso mesmo, entendeu? Rola pra cima e vai lá assistir Agora, anda Jéssica, fica pronta Aí a Jéssica foi falar de mim no Instagram dela E marca a pessoa errada Eu marquei a atriz Manuela Duarte Sorry O que você faz? O que você cortou? Gente, Jéssica acabou de se matar Aqui no quarto asfixiada Ela falou que ela não queria mais viver Tá até abrindo Olha lá Tá querendo se tacar agora Jéssica, não, Jéssica Enquanto Jéssica está se arrumando Eu estou fazendo aqui Apenas comendo Foi revoltada, Jéssica Tá ótimo Revoltada Vocês perderam o momento de revolta Depois que eu impedir ela de se matar Cheguei Eu estou aqui A música está rolando Solta Está muito legal Eu estou com vocês Com a lenta Vem aqui no mesmo Eu estou aqui hoje Amanhã Eu estou aqui amanhã Eu estou aqui amanhã Amanhã Eu não tenho mais força Eu sei que eu preciso levantar Para tirar maquiagem Eu preciso levantar Para tirar maquiagem Tomar um banho Para poder deitar e relaxar Mas eu não consigo Né, Jéssica A Jéssica está ali como? Morta Ainda vai amanhã Eita, caceta Ainda vai embora amanhã De manhã cedo Eu fui fazer um cochilo De mentira Eu fiz um cochilo De verdade Você cochilou mesmo? Gente, olha as minhas roupas Não tem uma roupa colorida Tudo preto e branco Inclusive ali também É um shortinho meu Que cor? Branco Branco